Eu amo de lançamento também, é assim ó De bares em bares, aliviando o estresse Afogando minhas magos numa garrafa de Jack Fazendo fumaça, não é por moda, é por vício Cê tá me fazendo bem, então deixa eu me acabar Pois pago tudo que consumo, pau no cu dos bicos Que fica só descanteio, querendo fofocar De doses em doses, ingerindo, diluindo os B.O. Às vezes evito companhia, pois me sinto melhor Se até Jesus foi vendido por algumas moedas Imagina, eu tô fodido, vão me deixar na merda Eu sigo assim, um leão podia dergolar de nós na luta Se eu cair, vários vão sorrir cambada de filho da puta As adversidades me tornaram cada vez mais forte Quem me protege, nunca dorme, tô ligeiro com os bote Firme e forte Aumenta o som das nave, que os grave correspondem Então bota as placas pra vibrar Quem mandou pousar e frisar no nosso bonde Agora liga e pede pra multar Aumenta o som das nave, que os grave correspondem Então bota as placas pra vibrar Quem mandou pousar e frisar no nosso bonde Agora liga e pede pra multar Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado